Olá, amigos e seguidores da EFIGI, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, nós temos o prazer de ter conosco o Marcelo Alves, representante da Royal Roads University de Victoria, no Canadá. Obrigada pela sua presença, Marcelo. Obrigado pelo convite. É muito bom ter você aqui e eu queria começar pedindo para que você apresentasse a universidade e o local onde ela está. Legal. A Royal Roads é uma universidade muito conhecida pelo castelo. Então, muita gente se refere à Universidade do Castelo, que fica na cidade de Victoria, que é uma ilha fora do continente canadense, do lado oeste. O mais fácil de enxergar é de frente para Seattle. Então, na costa oeste americana tem o estado da Califórnia, do Oregon e de Washington. Logo acima tem o Canadá e essa ilha fica distante do continente. E é uma ilha grande, não é uma ilha pequena. E a principal cidade, que é a capital da província, é a Vitória. E a universidade está lá, dentro da cidade de Vitória. Gostaria agora que você falasse sobre as áreas que a universidade tem para oferecer. Sim. A Royal Roads é uma universidade muito focada em ciências humanas, negócios, comunicação e ciências humanas. Então, os cursos, por exemplo, na área de meio ambiente, gestão ambiental e sustentabilidade são muito procurados. O curso de Business tem uma visão global, tanto o nosso curso de mestrado, de pós-graduação e de graduação. E, por exemplo, o curso de graduação dá ênfase em inovação, empreendedorismo e sustentabilidade. E as matérias são por projetos. Então, ao invés de você estudar cada matéria separadamente, você vai, o aluno vai estudar, fazer um projeto. Naquele projeto vai vir marketing, finanças, RH e outros assuntos. O curso também na área de justiça social, de comunicação e a escola de hotelaria e turismo. Como é uma região turística, ao lado oeste do Canadá, muito forte, especialmente Vitória, o curso é muito atraente e muitos profissionais conseguem emprego imediatamente quando formam lá. E é uma universidade que tem pós-graduação também? Sim. Na verdade, ela começou com mestrado, pós-graduação e depois passou a oferecer os cursos de bacharelado, como a gente chama. Então, é uma escola voltada para o mercado. É uma universidade menor, mas ela é totalmente voltada. Inclusive, os mestrados são mestrados profissionais. Coisa que no Brasil a gente não está muito acostumado, os mestrados são mais acadêmicos, mas na Railroads os mestrados são para profissionais que querem seguir se especializando naquela área e conseguir um emprego, seja no Canadá ou outro lugar do mundo, naquela sua área de investigação. Certo. Quais são os cursos mais procurados no momento? Legal. Os cursos de graduação, que são os bacharelados, são o curso de Business, esse que eu citei, os cursos de hotelaria e turismo e os cursos de comunicação. Já no mestrado, a gente tem um curso que foi o curso que eu me formei, o mestrado em gestão global. Esse é muito procurado, a gente tem várias turmas ao longo do ano, porque são profissionais que têm a aspiração de serem profissionais no mundo, não só no Brasil, não só na China, não só no Irã. Então, você vai estudar com colegas de vários lugares do mundo e tem uma visão global de negócios. E o curso mestrado de gestão global, desculpa, de liderança global. Esse não é exatamente para uma liderança de negócios, é uma liderança pessoal, social, seja no terceiro setor, no setor privado ou no setor público, como que você desenvolve a sua figura, a sua personalidade como líder. E pode ser até que não tenha um cargo de liderança, mas tenha uma atuação de liderança. Então, é uma escola muito voltada para essas ciências humanas e a característica como ser uma universidade pequena, todo mundo lá é conhecido pelo nome, você tem contato muito próximo com os professores, você estuda sempre com a sua turma ao longo do programa inteiro. Então, o desenvolvimento do network é algo muito particular da universidade. Ok. Vocês oferecem cursos de inglês? Sim. Essa é uma coisa nova, porque antes os cursos de inglês eram oferecidos só para quem ia fazer a graduação e esse ano agora de 2022 ele está aberto. Então, os alunos têm a oportunidade de estudar no inglês acadêmico, já no ambiente da universidade. A gente tem curso desde quatro semanas, no verão canadense, que é julho e agosto, como cursos mais longos de preparatório para fazer um IELTS, para entrar no inglês de nível universitário. Eu, quando fui estudar, já dominava bem o inglês, mas é outra coisa você conseguir escrever, ler artigos e se expressar com profundidade no idioma. Então, os nossos cursos são voltados nessa direção. Certo. No começo do vídeo, você falou da Universidade do Castelo. Sim. Ter um castelo lá, essa curiosidade aí não está para a gente. Legal. Isso é muito pitoresco, porque o castelo foi construído por uma família no final do século XIX, é um castelo mesmo, a família morava lá e depois que faleceu o patriarca e depois a sua esposa, eles deixaram como um patrimônio histórico. E a província, o estado de British Columbia, transformou-se primeiro numa academia militar, que foi desativada em 1995 e foi constituída a universidade. E é o site histórico. Então, lá é locação de filmes, por exemplo, o X-Men, o Deadpool, o Descendants, foram filmes feitos lá, além de uma série de outras produções de TV. Então, é um lugar maravilhoso. Não tem aula dentro do castelo, mas tem escritório, está aberto para visitação, tem gente que reserva para fazer casamento lá no espaço do castelo. E do lado do castelo tem os jardins, tem as trilhas e os prédios da universidade estão espalhados nessa região de floresta nativa. E no fundo, você tem o oceano e tem a vista do estado de Washington nos Estados Unidos. Bom, além de estudar e aprender um novo idioma e fazer o curso que você escolheu, você vai contemplar a paisagem maravilhosa do local, né? É, assim, de verdade parece cena de cinema. E é, porque já tem muitos os filmes, né? Isso. E para terminar, como que o aluno brasileiro se interessar, estudar na Royal Roads, qual que é o processo que ele tem que seguir de aplicação? Legal, essa é uma boa pergunta porque a gente sempre conta com o conhecimento que vocês, consultores, conseguem assessorar os alunos para fazer o processo. Primeiro, para identificar o curso específico, para ver as especificações e para conduzir o processo de aplicação. Não é complicado, mas existem etapas diferentes de vocês candidatarem a uma universidade no Brasil. Então, uma vez que você escolha o curso, a gente tem webinars que estão disponíveis no site e todas as informações do que você vai encontrar. E a gente, como brasileiro, eu digo, o que está escrito é o que você vai encontrar, porque está lá. Então, as matérias, o calendário, o valor do curso, a vantagem de estudar no Canadá é que todos os alunos de ensino superior podem trabalhar part-time e no período de férias pode trabalhar full-time. Então, não é difícil. Eu acho que o melhor caminho é investigar no site, mas contar com a assessoria de vocês para poder orientar qual o próximo passo, a documentação, a tradução de documento, toda essa parte. Eu agradeço, a gente tem um tempo curto aqui, mas acho que quem se interessa tem a IFIGI para consultar, tem o site da Royal Roads. Vocês podem se inscrever no canal, entrar em contato conosco, dá um like aí, aproveita e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado. Obrigado. Um abraço.